Bom, falei que hoje tem entrevistado, hoje aqui em casa tá, a casa tá cheia né, vocês viram? Marcos Cidraco, especialista em ortopedia, vem lá da CRC VET, meu convidado super especial, e vai explicar, tim-tim por tim-tim, meu animal tá mancando, o que eu devo fazer? O que é displasia? Calma, não se precipite, não sofra antecipadamente. Vamos dar boa tarde antes de começar esse bate-papo. Boa tarde Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. O prazer é nosso Marcos. Então ó, vamos já começar do começo. Tô vendo ali que meu cachorro começou a mancar, tem preguiça de pular, sobe no sofá, mas desce com uma certa dificuldade. O que eu tenho que fazer Marcos? Olha, são assuntos muito interessantes. O animal, quando ele começa a demonstrar comportamentos diferentes do normal, demonstra dor, dificuldade pra ficar em pé, os animais pulam na gente, quando eles ficam em pé sentem dor no quadril, tudo bem? É um dos principais sintomas. Aquele animal preguiçoso, né? As pessoas olham e falam, nossa, como meu cãozinho é preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso, às vezes ele sente dor e por isso ele demonstra esse comportamento mais letárgico, né? Que quer dizer mais tranquilo, mais parado, mais sossegado assim. E tem raças que é mais comum isso? Sim, tem várias raças. Normalmente, as raças de animais grandes, né? Por ser uma doença genética, né? Que vem desde os pais, os avós, para os animaizinhos, né? Vem transferindo por gerações essas doenças, né? A gente, como que eu posso te dizer? Os animais grandes, principalmente o pastor alemão, o boxer, né? Rottweiler, esses animais de maior porte acabam sofrendo mais desse problema. Foi cruzamentos de consanguíneos, né? De animais que têm o mesmo problema que foi trazendo isso até hoje para a gente. Agora eu abri esse bate-papo falando sobre, deixa eu até colar, porque o nome é difícil mesmo. Displasia coxo femoral. Eu trato isso como uma doença? É uma doença? Sim, é uma doença, né? Igual a gente estava falando de origem genética, vem dos pais, dos avós. Então, por isso é muito importante, né? Por exemplo, ah, vou adquirir um animal, vou fazer a compra de um pastor alemão, de um Rottweiler e tudo mais. Procurar canis certificados, procurar linhagens, né? Inclusive, hoje em dia, até radiografias do animal, dos pais, para comprovar que os pais não tenham a doença. Tudo bem? É, é bem interessante. Pode concluir. Desculpa. Em relação à doença, né? É um problema no quadril, tudo bem? Na região da pelve do animal, encaixa entre o fêmur e a pelve, tá? Esse encaixe não é perfeito e toda vez que o animal anda, isso vai, acaba esfregando ali, né? A cabeça do fêmur no acetábulo e causa muita dor. Vai causando uma artrite, depois uma artrose, né? E o animal vai ficando cada vez mais letárgico, tá bom? Cada vez mais limitado também. Isso, cada vez mais limitado também. E a gente consegue tratar a ponto de curá-lo? Olha... Sim e não. É, sim e não, né? Hoje a veterinária está muito avançada, né? Normalmente os animais que têm um grau de displasia alto já, entendeu? Normalmente a gente indica cirurgia. E existe hoje, desde a prótese de quadril, que é colocada nos animais, como outras cirurgias para resolver, como a colocefalectomia, que também já não é um nome tão fácil. É, outro palavrão. Mas e a viabilidade disso? Olha, a grande intenção dessas cirurgias é tirar a dor do animal. A partir do momento que você tira a dor, o animal volta a brincar, volta a correr. A tendência, né, sempre é ele melhorar muito. Uma coisa que a gente ouve bastante em relação a isso, né? Como o animal já nasce com a doença, depois que faz a cirurgia, o proprietário chega e fala, nossa, eu não conhecia meu cachorro. Hoje meu cachorro corre, hoje meu cachorro brinca, né? Porque antes ele sentia muita dor e a pessoa nem sabia. Ele se acostuma com a dor, ele nasceu com ela. Então, conforme o tempo vai passando, essa dor só vai aumentando até chegar num ponto que o proprietário perceba. Aí que acaba procurando a gente. Um sinal para esse proprietário ficar atento pode ser... Sai para passear com o seu pet e um dado momento, nem é uma distância tão longa assim, nem era para se sentir cansado por conta dessa distância e ele já para, não quer mais andar. Isso também é um sinal. Perfeito, é um sinal. Outro sinal é sempre a hipertrofia do tórax, né? O animal tem o tórax bem largo e as patas mais finas, né? A gente vê que ele joga todo o peso para frente para compensar a dor nas patas de trás. Isso também é muito comum e é muito fácil de observar. Só que as pessoas estão acostumadas com isso há tanto tempo que não conseguem enxergar, né? Então, é uma coisa para você olhar. Todo mundo está olhando aí no seu cachorrinho em casa. Já anotei essa dica. Ô doutor, eu vi uma vez, eu não sei se isso é fato ou se isso é fake. Aonde eu brinco com o meu cachorro? É... o chão. O ideal é que ele não corra dentro de casa onde é piso, né? Onde é porcelanato e sim do lado de fora, onde é ali, por exemplo, contrapiso, né? Outro tipo de material. Isso faz sentido ou isso não tem nada a ver? Sim, faz sentido. O cão, gente, infelizmente não foi feito para ficar dentro de casa, né? O cão é um animal, né? A gente tem que ter ciência disso. Ele é um animal que precisa brincar lá fora, ele precisa de grama, ele precisa adquirir anticorpos, né? Então, gente, a partir do momento que confina um animal, claro, de espécie, de raça grande, tá, gente? Um animal de raça grande dentro de casa, principalmente no piso, né? A gente estimula o fator ambiente, tá? Que são vários fatores que pioram a doença, digamos assim, tá? E o ambiente é uma delas. Então, se ele sempre está pisando e escorregando, tudo bem? É uma questão que também vai para cotovelo, para ombro, né? E a gente vai causando cada vez mais problemas, tá? Doutor, para encerrar, é normal o meu pet ser preguiçoso? Então, a gente volta nesse assunto. Tem alguns animais, algumas raças, né? Principalmente aqui no nosso calor, né? Que são mais tranquilos, né? Por exemplo, o bulldog, né? É um exemplo bem clássico que a gente vê, aquele bichinho deitado, esparramado, assim, principalmente no ar-condicionado. Mas, normalmente, os cães são muito ativos, né? Aquele cachorro que gosta de correr, de ir no portão, dar uma latidinha, correr atrás de outro animal, ver, é o característico dele, é o instinto dele, exatamente. Quando o animal está muito quietinho, quando o animal está prostrado, a gente começa a observar e falar, opa, tem alguma coisa errada aí, tá bom? É sempre bom estar prestando atenção nisso. Prestou atenção, viu que tem alguma coisa de anormal, o que faz? Dá um pulo lá na CRC Vete. Opa! Pode aparecer lá na CRC, vamos estar disponíveis para vocês, para atender a qualquer momento, né? Lembrando que é um hospital veterinário 24 horas aqui em Translagoas, né? E qualquer coisa que precisa... Por favor, o endereço para a nossa audiência. Ah, é verdade. Ó, nós estamos na rua Paranaíba, número 57, no centro, com o Hospital Veterinário CRC Vete. Não tem erro, bem pertinho da lagoa... É do ladinho da lagoa ali, bem tranquilo de achar. Do ladinho do nosso cartão postal. Doutor, muitíssimo obrigada, foi um prazer falar com o senhor. Volte sempre que quiser, porque a casa também é sua. Falei isso para a Bia, mas para o senhor também vale. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Tati. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meus parabéns pelo excelente programa que vocês têm que fazer. Ah, muito obrigada, obrigada. O prazer foi nosso, doutor. Bom, é nesse ritmo que a gente se despede da semana e da nossa audiência. Mas você não sai da TVC não, porque na sequência tem pulseira de prata. Eu vou nessa, mas segundo eu estou de volta, hein? Beijo e bom fim de semana. Tchau!